Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui Pabllo Serrano e hoje o desafio é tratar acusticamente um estúdio de TV. Eu estou aqui com o Alan. Tudo bom? Tudo bom. Então Live TV Brasil está aqui para fazer um tratamento acústico e contextualiza um pouquinho para a gente, Alan. Qual é o problema que você tem enfrentado junto aos clientes e o que você deseja com isso? Legal, Pabllo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. A ideia aqui é um estúdio, mas tratando direto do problema, hoje a gente tem um galpão. Se a gente pegar um pouco dos bastidores, a gente vai ver que esse galpão já está preparado com camarim, outras salas, mas essa grande área ainda não, que é a área onde usualmente os clientes usam. Então eu tenho um mercado muito grande e até então esse mercado ele usa praticamente x por cento do estúdio, porque a gente trabalha com campanhas publicitárias, transmissões, campanhas, filmes e quando nós temos o áudio como prioridade dentro dessa gravação, a gente até prefere que que não venha para os estúdios, né? Porque o áudio é primordial em muitas, inúmeras produtos, como filmes e tudo mais. Então hoje o mercado usa aqui, mas quando tem mais para o visual e a mudada de chave é o que faltava, é a gente fazer esse tratamento. Porque é um galpão aqui essa área e eu tenho praticamente 15 metros de largura por 30 de profundidade e essa área nunca ela vai ter obstruções de parede, imobiliário, porque quando o cliente ele entra aqui, ele entra com o objetivo de locar aqui, montar o seu cenário, montar o seu set. Então essa área vai ser sempre livre. Eu tenho quase 7 metros de altura, então você vê que o áudio ele tem ali o eco, eu tenho o vizinho também, isso é um ponto muito importante. Quando a gente fez a escolha desse galpão, eu tenho dois vizinhos, né? E parede em comum de... como é que chama isso aqui? Concreto? Sim, pré-moldado. Pré-moldado, boa. E a parede é em comum. Então de um lado eu tenho uma marcenaria, onde eu tenho uso constante, eu não sei se conseguem ouvir um pouquinho desse áudio dele vazando. Então ele tá acerrando, ele tá martelando, tá vendo? Então isso é muito comum, então é um dos objetivos. Então esse é um ponto, vizinhos, o áudio emitindo esse eco, né? Reverberando. E principalmente as telhas, chuva. Então eu tenho aquelas telhas sanduíches, ela é até um pouco mais grossa, mas numa chuva mais intensa eu já consigo ouvir. Eu tenho altura boa, eu tenho uma telha sanduíche, minimiza, mas praticamente aí é impossível. Então a ideia são esses três pontos, principalmente. Show! Então fica conosco aí para ver a evolução desse projeto. A gente vai medir aqui tempo de reverberação, vai ver questões de isolamento acústico. Deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Roda Vinheta! Vamos lá! Agora estamos vendo um outro problema aqui ó. Agora a gente tá vendo problema que tem uma máquina de ali de corte, vamos ver o ruído dela. O ruído dessa máquina está na ordem de 48 decibel e faixa de frequência aqui nas linhas brancas, principalmente em 4 kHz, 3, 4 kHz. Então o objetivo é baixar isso aqui para um nível de estúdio que seja na ordem de 30 decibel, 30, 25 no estúdio mais profício, às vezes para uma martelada, alguma coisa, 35 ainda é razoável. Então esse é o objetivo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu peguei o primeiro parâmetro aqui do tempo de reverberação, já deu para ter uma ideia que ele não é homogêneo. Em todas as frequências tem uma certa particularidade, algumas mais altas, outras mais baixas. Então já deu para ter uma primeira ideia. A gente vai mudar a fonte também de lugar para avaliar como um todo a situação. Mas já deu para ver que o tempo de reverberação médio já ficou aqui na ordem, vamos dizer aqui, de 500 Hz, que é a frequência mais crítica, em torno de 3 segundos. E a gente tinha que baixar isso aí pelo menos para um segundo, para ficar uma coisa bacana. Olá pessoal, voltamos aqui à Live TV Brasil. Estou aqui com o Alan novamente. Falou. Trouxemos então um pouquinho de soluções acústicas para cá, com esse forro que vocês estão vendo e um pouco mais de isolamento acústico. Então chegamos aí num nível de conforto aqui dentro, na ordem de 28 NC. E também a questão de reverberação, para as principais frequências da voz a gente chegou na ordem de 1 segundo. E para as demais frequências a gente ficou na ordem de 2 segundos e tal. E ficou um resultado interessante que a gente vai perguntar para o Alan. Como é que foi o resultado com os clientes nas primeiras utilizações no estúdio? Terminamos a obra, eu acho que nem em 7 dias. A gente já fez 3 eventos aqui no estúdio. Primeiro, a questão de reverberação, do eco, do barulho da vizinhança. Lembra que eu tinha falado que era uma das principais preocupações? Diminuiu assim drasticamente. E também, eu acho que o acabamento também do Black Cine, né? Black Cine, esse da Trisoft também ficou fantástico. Enfim, satisfeito pra caramba. Show de bola. Então confiram aí como é que está o take geral, para vocês entenderem um pouquinho como é que ficou a instalação. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Curtam, deixem aquele likezinho pra gente. Se inscrevam no canal e curtam também Live TV Brasil, que vai estar conosco sempre, nosso parceiro aí. Obrigadão. Falou, eu que agradeço a sua parceria. E aí Tchau. 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 Tchau.